Coemions, tamo aqui então pra fazer mais um top 5, tá ligado, hack rooms, dessa vez é a parte 2 daquele hack rooms em português, tá ligado, e basicamente é isso, tá ligado, e a primeira hack room é Eclate Purple, tá ligado, é, é, a região está submersa por uma onda de crime, uma organização chamada Team Rocket começa um movimento de roubo em massa de pokémon, criando pânico sem precedentes, força policial está fazendo tudo o possível para por fim esse período de repreensão, mas a organização dos criminosos é muito poderosa, alguns treinadores decidem enfrentar a equipe Rocket sozinho, mas sem qualquer sucesso real, apesar de alguns tiverem sucesso, é infrusto alguns planos da organização, caralho, travando, assim para fortalecer os treinadores e evitar a centralização dos pokémon nos laboratórios ou centro, uma medida foi colocada em prática para equipar todos os treinadores encontrados capazes de se defender, e a história é essa, tá ligado, tem um grande plot twist aí na história, no final, tem série aí no canal também, tá ligado, e agora as características da hack, tá ligado, tem novas, ah não, calma, a gente tem que falar que, tipo, tem duas versões dela, tem a versão, é, antiga, que no caso, é a que está em português, tá ligado, tipo, recomendo jogar ela primeiro, para você entender a história, ou não, você que sabe, aí, tipo, é, só vai até a terceira geração, tá ligado, e tem a V2, que tem todos os pokémon, mega evolução, até a porra toda, tá ligado, e, é isso, aí agora as características são, nova história, novos gráficos, pós-game, 3 níveis de dificuldades para escolher, pokémon da primeira, terceira geração, é o que eu acabei de falar ali, né, pokémon por troca, evolui por link cable, novas músicas, é, mapas bem ambientados, chance de shine aumentada, divisão de special e físico, tá ligado, e, é, é, essa aí, pokémon cut, pum, e, agora a segunda hack rom, é, pokémon dark your ship, remaster, eu recomendo jogar as duas versões, tá ligado, a remaster e a antiga, as duas são muito boas, só que a nova é superior, tá ligado, muito superior, bom, é, dark your ship é uma hack com história própria, que se passa na região de Sea Food, é, onde uma seita do mal invade a região para tentar capturar o pokémon sagrado, é, eles pretendem fazer algum mal para o mundo, o pokémon, e o nosso protagonista tem que, é, ir para uma jornada para conquistar o título de campeão e salvar a região lá do, do Isaac, tá ligado, que é o líder da seita, e, é isso, tá ligado, e, as características são, novas mecânicas de jogo, tipo, mega evolução, z-move, dynamex, e gigantamex, e, vários bagulho, tá ligado, várias sidequests, tipo, é, missão secundária, que você faz, tem uma que você faz, que você ganha um bagulho de, pra você ver, EV, tá ligado, EV, EV, esse bagulho de felicidade, e, é isso, aí tem gráficos melhorados, é, itens que substituem os HMs, isso aqui é muito bom, é tipo, crazy axe, serve como, o cut, crazy mess, serve como, é, como um bagulho de quebrar, tá ligado, é, rock smash, aí, tem as botas lá, de subir lá, tá ligado, tipo, pra usar o rock climb, tem um bagulho de empurrar, pra usar o strength, tá ligado, é, são vários bagulhos, aí, você também encontrará personagens conhecidos no jogo, tipo, Mei, é, Brandon, Gold, Berry, Red, pô, esses malucos tudo, tá ligado, é, aí, tem, pokémons, pokémon, até Rissui, é, alguns sprites foram feitos pelo criador da Hackerom, puzzles, dentro de ginásio, é bem, bem chatinho, não, não é chatinho, tem uns que são bem, difíceis, tá ligado, todos os termos disponíveis, poké center com, loja de itens e NPC com algumas opções, tipo, tem, move Rewin, move Tutu, é, Nami Raider, tá ligado, dentro do, dentro do centro pokémon, todos os centros pokémon, alguns pokétubes, para enfrentar, tipo, Psyche, o Fier, é, Stark, End, esse maluco, tá ligado, e tem, é, pode escolher a dificuldade, tá ligado, tipo, tem, é, o Easy, Normal, Hard e Expert, eu, joguei, tô jogando, no caso, no Hard, e eu, achei meio fácil, tá ligado, não achei que é tão difícil assim, não, mas, é isso, o mais difícil, eu acho que é o segundo ginásio, você passar, porque é bem chatinho, mas, dá pra passar também, tranquilo, tá ligado, depende do pokémon que você capturar. E agora, a terceira hack room é Pokémon Resolute, eu tô doido pra jogar esse jogo, atualizou recentemente a tradução do jogo, tá ligado, agora, é, tipo, a tradução vai completa, tá ligado, tipo, não, tipo assim, a história tá completa, traduzida, até a liga, eu acho, até, um bagulho, eu acho que tem no pós-game, acho que tá traduzido, tá ligado, então, é isso, eu vou fazer essa hack room, mais pra frente, em breve eu vou jogar ela, e é isso, e a descrição é, a hack é sobre um treinador chamado Logan, ou Alma, tipo, depende do gênero que você escolher, que mora em Cedar City, na região de Sile, um dia o professor Avery ordena que você vá ao seu laboratório, e ao caminho de lá, descobre uma organização chamada Equipe Mirage, uma organização que causou destruição um ano atrás e está tentando voltar, eles declaram que iniciarão uma reforma, qual o significado dessa reforma? Por que querem fazê-la? O jovem treinador irá viajar por toda a região de Sile para responder essas respostas, né, responder essas perguntas, tá, beleza, as características que são, é, três continentes, tem Sile, Tyron e Joutor, bom pra caralho, o jogo deve ser gigante, alguns pokémon da quarta, quinta geração, e alguns da sexta, e tem cinco da sétima geração, que é a Lula, eu acho, né, sétima, acho que é, é, novos gráficos, mega evolução, tipo, fada, e mano, esse jogo é foda, tá ligado, tem um maluco lá que tem um Keldil, tá ligado, brabo, brabo demais, e seu inicial é o Riolo, tá ligado, se eu não me engano, é, acho que é o Riolo, nessa sim, você não pode escolher o inicial, tá ligado, é o Riolo, e é isso, mas é bom, dá pra ter um Lucario Bala, e a quarta Hackerom, é Pokémon Glazed, tá ligado, é, esse aqui é maneirinho, tem um Pikachu lá, que fica enchendo o saco a jornada toda, que ele tem um cachecalzinho, tá ligado, desde o começo até lá, pra frente, e é isso, a descrição é, bem-vindo a Pokémon de, Pokémon Glazed, é uma, não, calma, bem-vindo, Pokémon Glazed é uma Hackerom de Pokémon para jubiar, tudo começa com um garoto de 12 anos, e seu sonho de se tornar o maior campeão da Liga Pokémon de todos os tempos, a West aí, durante sua jornada, o garoto, mas o West tem 10 anos, é, o, durante sua jornada, o garoto descobre a existência de uma força misteriosa que tenta mudar o mundo Pokémon e o mundo real, que conhecemos, cabe a você ajudar a descobrir que força é, é essa e impedi-la, ok, é, característica, tem os Pokémon da geração, da primeira geração até a sexta geração, iniciais, Tertwig, Tincharp, Plup, 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 no caso, Shinx ou Riolo, beleza, possui três regiões, também, Two Nose, Jotô e Rancor, é, o jogo deve ser grandão também, aí tem um tipo fada, nova história, é, nova história, novos gráficos, novos mapas, lógico, né, é, novos efeitos de batalhas, itens e músicas, possui, é, Alolan Forms, eu não sei se, e possui Mega Evolução, eu não sei se essa Alolan Forms tem na versão que é PT-BR, tá ligado, mas eu acho que sim, porque tinha atualizado recentemente também, não recentemente, foi ano passado, finalzinho, aí eu acho que, é, eu acho que tem sim na PT-BR, só que não tá completa a tradução, tá ligado, deve ir, acho que até o final também, tipo, Liga, talvez, ó, bagulho assim, ou o oitavo ginásio, alguma coisa assim, tá ligado. E aqui é a última Hackeron, lembrando que não tá em ordem melhor e pior, tá, e essa daqui é do caralho, tá ligado, porque, tipo assim, eu acho que, tipo, talvez seja mais difícil que Pokémon Radical Red, irmão, e, no caso, é Pokémon Flora Sky Rebirth, tá ligado, tem a versão normal, Flora Sky normal, tem a Flora Sky Rebirth, que, meu amigo, que porra de jogo difícil, irmão, que isso, tá maluco, tipo, é, isso aqui, no caso, é um mod, tá ligado, foi um mod, que era pra ser uma tradução, o cara tava fazendo a tradução, só que aí ele começou, é, tipo assim, começou a botar as mecânicas básicas, básicas, tipo, básicas não, as mais recentes, na, pra hack, tá ligado, só que aí aumentou a dificuldade, menor, deixa o jogo muito, muito difícil, tá ligado, e, é isso, é, tipo, a história, a história, no caso, é assim, é, é, só, depois da batalha entre Diálogo e Pau, que o portal entra em dimensão de Giratina, e o mundo real foi aberto, Giratina aparece, causando grande dano ao mundo real, você deve fechar o portal antes que seja tarde, entretanto, entretanto, porra, a equipe Magna e Aqua procuram um pokémon tipo fogo e água para dominar o mundo, no caso, é o Grounding com a Iogre, e é isso, característica, pokémons da primeira a sétima geração, beleza, até a Lola, no caso, vários treinadores com pokémon mudados, Elite, Form e líderes de ginásios modificados, tá difícil pra caralho, o primeiro ginásio já é, é, tipo, lutador, já é muito difícil, muito, é, Mega Evolução durante a batalha, beleza, sistema de dia e noite, é, tem, é, Mega Evolução fake, tipo, sei lá, Mega Dragonite, tá ligado, eu não sei qual os que são, mas tem isso, tem algumas evoluções fakes também, que no caso, tipo, um pokémon que não evolui, eles meteram na evolução, tá ligado, no caso do Eevee, deve, eu acho que tem pra outros tipos, tá ligado, é, dificuldade elevada, muito, muito elevada, troca de formas de pokémon, tipo, sei lá, deve trocar, tipo, rachou, por um rachou de Alola, tá ligado, Z-Movies em forma de TN, ah, boas, eu não sabia que tinha isso, é, tipo, fada, é, golpes da quarta, sétima geração, novas habilidades até a sétima geração, novos itens, separação de físico especial, é, bagulho lá que mostra qual a nature, tá ligado, o que diminui, o que aumenta, é, novas retipagens de pokémon, ah, deve ter mudado os tipos de alguns pokémon, tipo, Radical Red Fist, tá ligado, que deixa mais difícil o jogo, porque se grava alguma coisa, talvez não seja mais, tá ligado, é, Pokémart agora fica no primeiro andado Poké Center, beleza, é, e tem um sistema básico de crafting, que você vai, tipo, aí que você tem uns itens, você pode craftar magstones, por exemplo, tá ligado, alguma coisa assim, e no mais é isso aí, tá ligado, pra você que quer desafio, porra, mano, joga Florescai Rebuff, tá ligado, é difícil pra caralho, um dia eu vou fazer série desse jogo, e é isso, confio que eu consigo passar.